No método anterior que nós analisamos, nós chegamos ali numa equação diferencial parcial que pode ser resolvida pelo método de separação de variáveis e surge lá a distribuição gaussiana. E isso é muito interessante. Agora, eu vou analisar o mesmo problema que eu estava analisando anteriormente, agora com um viés um pouco mais sofisticado. Então, fazendo só um diagrama, qual era o problema que a gente tinha? Nós estávamos procurando analisar o problema em t mais tal. Em t mais tal, eu queria saber a probabilidade da minha partícula estar em x. Porém, no momento t, ela só poderia estar em x menos l ou aqui em x mais l. Então, esse era o meu sistema. Eu estava em x menos l ou x mais l e queria saber qual a probabilidade de estar em x no momento t mais tal. Agora, supondo que eu não tenha duas posições só, eu tenha algumas posições, o meu problema ainda continua igual. A probabilidade de estar em x no momento t mais tal, ela é simplesmente uma somatória. uma somatória de p de x mais delta de t e um q de delta. Esse meu delta vai de menos a até a. Espera aí, aqui não ficou bom. Delta indo de menos a a a. O que é isso daqui? Exatamente o que a gente tinha. É a probabilidade de uma posição. Deixa eu mudar de cor aqui. É a probabilidade de estar em uma posição vezes a probabilidade de ela andar para um lado ou para o outro. Só que aqui eu não tenho duas posições. Eu tenho a posições. E no limite de eu ter um... No limite de se o meu a tender ao infinito, ou seja, quando eu passo para o contínuo, o que que fica esse meu... Como é que esse meu problema fica? Então, eu já não tenho uma probabilidade para cada ponto do meu contínuo. Eu vou ter uma densidade de probabilidade que agora eu vou escrever em t mais tal de x, tá? Vezes um dx. E aqui eu não tenho uma somatória dessas probabilidades agora. Eu tenho sim uma integral, tá? Eu tenho uma integral de p de t em x mais delta. E agora eu tenho um q em t que agora é uma função de delta. Numa integral de delta vezes o dx, tá? Isso aqui passou a ser a minha densidade de probabilidade. E multiplicado por dx, eu então encontro a minha probabilidade. Agora veja, né? Isso aqui pode ser retirado do meu problema. Já não é mais um fator importante. Como nós vamos analisar o nosso problema para um t? Para um t e tal pequeno, tá? Ou seja, nem preciso colocar o t pequeno. Para um tal pequeno. Eu vou analisar o meu problema para um tal pequeno. E como é que eu vou analisar esse problema? Eu vou fazer uma expansão em série de Taylor dessas duas funções, tá? Então eu vou começar aqui com a p de t mais tal de x, tá? Então fazendo uma expansão em série de Taylor eu vou chegar na seguinte relação. ok? Então eu estou aqui fazendo a aproximação estou fazendo a minha série de Taylor em torno do ponto tal. ok? E eu vou analisar agora também a minha p de t em x mais delta tá? Que seria aproximar agora esta função. Vamos ver como ficar isso aqui. Então eu vou ter um p de t de x tá? Mais 1 delta de p de t de x de x mais 1 delta ao quadrado sobre 2 fatorial de p de t de x de x ao quadrado. Tá? Fiz aqui então a aproximação da minha função. ok? Agora então colocando na igualdade nessa igualdade aqui eu já tenho algumas considerações. Esse termo aqui ele é muito pequeno ele nem precisa entrar na minha relação. Agora esse termo aqui embora pequeno ele está sendo integrado. Tá? Então o termo de segunda ordem aqui vai entrar porque ele vai ser integrado. e nessa integração ele ganha importância. Esse é uma esse é um cuidado que a gente tem que ter quando está trabalhando em expansão de série de Taylor que de fato vê se aquilo ali se você pode eliminar o termo de segunda ordem que às vezes ele pode aparecer numa integral e pode não ser verdade o que você está dizendo. tá? Vou fazer aqui a integral e aí o O que eu estou fazendo aqui é simplesmente substituição. Não, não tem nada, nada de novidade no que eu estou fazendo aqui, tá? Simplesmente substituindo essas duas relações aqui, essas duas expansões de Taylor, nessa minha igualdade aqui, tá? E o que eu já analiso logo de cara? Bom, que a primeira coisa aqui, né? Essa integral aqui dá 1, porque ela está integrando probabilidades. Essa probabilidade que é dada por essa função aqui. Então, esse termo aqui já se cancela com esse termo aqui, tá? Uma outra coisa que eu já consigo notar logo de cara é que essa função aqui, que é uma função ímpar, ela está sendo integrada de menos infinito a mais infinito. Então, quando eu integro uma função ímpar de mais infinito a menos infinito, ela automaticamente dá zero. Então, esse termo aqui também vai embora. Então, só me resta esse termo aqui, tá? E eu vou reescrever então, vou apagar aqui só para simplificar, e eu vou reescrever aqui em cima ele um pouquinho melhor para a gente poder trabalhar ele. Na verdade, eu já vou escrever a equação inteira aqui de novo. Vou aproveitar. Então, eu vou ter P Opa Vou mudar a cor. Eu vou ter o meu Tau de dp de x dt igual a integral, só estou reescrevendo aqui para cima, delta, delta ao quadrado sobre 2, delta, tá? Agora reparem na seguinte conclusão aqui. Eu estou fazendo uma integral em delta. Essa, esse cara aqui, ó, em x não tem nada a ver com a história. Então, eu posso simplesmente tirar ele da integral e fico com dp de t de x dt é igual a 1 sobre Tau vezes essa integral aqui vai me dar um número. Tá? Ela é uma constante. Ela vai me dar um número de dp de x dx ao quadrado. Então, olha que interessante, né? Nós ficamos... Tem só um errinho aqui. Aqui não é dp... Aqui é p de t. p de t. Ok. Então, se a gente simplificar uma vez mais, nós vamos falar que nós temos um dp dt 1 sobre k dp ao quadrado dx ao quadrado. Tá? Então, nós ficamos aqui com a mesma equação que a gente tinha anteriormente, mostrando que esse é um processo difusivo. E a solução deste método, dessa equação, você pode encontrar pelo método de separação das variáveis. em algum momento você vai encontrar que existe uma exponencial que vai resolver o seu problema e a exponencial é exatamente a exponencial de Gauss. Obrigado a todos. Se tiver alguma dica, algum conselho, ou corrigir algo que eu falei aqui, deixa nos comentários. um abraço,